Olha aqui, hoje eu vou testar esse equipamento novo aqui, a nova ultralight nesse sistema do canudinho aí, você está vendo? Vou mostrar para você agora como que eu vou montar essa ultralight para testar aqui e eu quero ver se ela vai aguentar a estilápia monstra, tá? Acompanha esse vídeo até o final para você ver como é que a gente vai testar essa varinha nova, tá bom? Vou te mostrar agora como que eu vou montar, vem comigo! Fala pescador, aqui é o Eli do canal Pesca e Prosa, então vamos lá para ver como que a gente vai fazer a montagem aqui da nossa varinha, tá? Para fazer a pescaria aqui, ó, essa aqui é a isca que a gente vai usar, massinha do Messiano para tilápia, ideal para tilápia, é um pacote de 500 gramas, tá? Um preço muito bom, quem quiser comprar essa massinha, o link está aqui embaixo na descrição, é só você clicar no título do vídeo, que aí vai abrir a descrição e você vai encontrar essa massinha do Messiano para comprar, pacotinho de 500 gramas e como que prepara? É só você misturar com a água do local que você for pescar, bem pouquinho de massinha, bem pouquinho de água, perdão, bem pouquinho de água e vai sovando ali até ficar meio que farinhada, até você dar o ponto certo, cuidado para não passar do ponto, porque se passar do ponto é complicado, depois não recupera. E a montagem da varinha vai ser o seguinte, ó, esse é um mulinetinho 300, um mulinete bem pequenininho, ultralight, tá? Para pescaria de tilápia e peixes menores, ó, ele é um mulinetinho da Maruri, se você quiser saber mais desse mulinete, comenta lá embaixo que eu vou saber, aí eu vou trazer certinho para o seu passo a passo, mas ó, mulinetinho top, aqui é uma linha 025 Camu XT, todo o material vai estar na descrição para quem quiser comprar, o sistema é esse aqui, ó, desse canudinho aqui, ó, tá? Que aí como funciona? Ele vai ficar desse jeito aqui, quando a tilápia pegar, ele vai fazer assim, ó, quando ele subir desse jeito aqui, a gente fisga e tira a tilápia, tá bom? Então a gente vai testar o material e vai testar esse sistema também, eu quero que você olhe bem esse sistema, ele serve para pescaria em pesqueiro, pesque-pague e também pescaria selvagem, tá? Você vai ver pescaria selvagem pra caramba no canal usando esse sistema. Aqui na frente no chicote, o que eu fiz? Eu coloquei um micro girador aqui, ó, tá vendo, ó, um micro girador e detalhe na minha pulseira, hein? Olha o detalhe da pulseira do homem, a pulseira do homem, hã? Você conhece isso aqui? Você tem uma pulseira dessa? E aqui embaixo, ó, mais ou menos uns 50 centímetros de chicote, um anzol aqui, ó, vem ver o anzol de perto, ó. Anzol chinu, número 7, tá? Esse anzol é top também pra pescar tilápia na massinha, que é o que a gente vai pescar. Agora vamos testar comigo esse equipamento novo e testar também esse sistema do canudinho? Esse sistema serve pra pesca selvagem também. Bora, vem comigo. Então o sistema é o seguinte, o canudinho fica daquele jeito. Se o canudinho começar a subir, a gente já fisga, certo? É assim que funciona esse sistema do canudinho aí, ó. E valendo! Cadê a massinha, pô? Tá aí do seu lado aí. Pode fazer assim? Pode fazer. Tá valendo o desafio, tá, Gabriel? Soco nas costas. Dá um pouquinho dessa massinha aí, Gabriel, que a minha eu já gastei todo em mim. Ô, Cidão, olha bem pra tela aí, vê se tá tudo ok, mano. Pô, não chora se passar não, hein, mano? Passar do ponto aí você não chora não, não tem mais nada pra resolver, não. Ah, Cidão, mas você vai ficar jogando a minha reta aqui e complica. Porra, aí já começa logo cedo, cara. Tô falando sério. Você tá com a perdurador, mano. Ah, eu tenho que jogar torto porque você é torto. Foi gravar, gravou torto o negócio. Não é pra mandar. Você vai ter que ir lá em casa pra eu tirar no seu celular. Se mandar, perde qualidade. A linha esticadíssima e o canadinho parado. Se eu fisgar, tá lá. Você quer apostar quanto? Vamos de apostinha? Uma chinelada na mão? Vamos, Cidão, uma chinelada na mão? Truca, filho. Vamos ver se o Cidão ia perder. Uhul, ia ganhar, ó. Cidão correu da apostinha aqui, ó. Mano, foi da hora o desafio lá em cima, velho. Não, você vai deixar a massa no topo. Cidão, você é torto, mano, eu acho. Oh, meu Deus. Nosquei, mano. Fui mexer aqui. Vai, Cidão. Vai, Cidão. Ah, perdeu. Se fudeu. Se o Cidão é o Cidão é um safado. É bem bagriel Só pega pelo corpo O bagriel Ele é um cara muito bom Quando não é pelo corpo é tilapia pequena Ó o peixe, ó o peixe, ó o peixe Ó o peixe, ó o canudinho subindo lentamente Tem que ficar cevando, mano Tem que ficar cevando, dá a fisgada Bateu, fisga Ô louco, cê deu, não tá vendo não? O cara tá pescando, olhando pro celular, Gabriel O canudinho dele sobe e volta Ele fica olhando pro celular, Gabriel Vai, Gabriel Nossa, nem uma vez aconteceu aquilo ali comigo, cara Aconteceu com ele, ele perdeu Se mole Só a linha Só a linha Vai, fi, vai, fi, vai Põe esse cotinho, fi Perdeu Se esguigou um ignorante também Não sei pra quê Verdade, Gabriel Mano, o que que aconteceu ali? Foi, passou no corpo Opa Tem rosco Tem rosco Peixe 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 Ó, escuta o barulhinho, escuta o barulhinho Ó essa varinha como trabalha Ó essa varinha como trabalha Ó aqui Não, vou até levar lá perto pro cara ver de perto Ó aqui, como essa varinha trabalha Ó aqui, ó, vamos ver se você consegue ver Ó Ó, ó Nossa, a linha passou aí no bagulho aí na pedra Vamos lá Mano, cadê o passaguá? Ui, a tilápia correndo Passa aí, Cidão, pra mim Tá no passaguá, não escapa mais Opa 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 Ó, que tilapão Chama, bebê Bora, bora, bora Vamos pescar, vambora Não sei, o anzol soltou na hora que caiu no coisa O anzol soltou na hora que saiu no passaguá, soltou, não deu pra ver não O Cidão O Cidão disse que foi no corpo Você tem que dar um olho pra cá O anzol do peito Que um ano O anzol ficou enroscado no passaguá Se não, para e começa ali o vídeo, mano, pra nós Abre a reflexão, vai estourar a linha, mano Deixa o apavorado do caramba Bora, Cidão Cadê o passaguá? Ó, o Cidão pegou a bruta Vai ali, passa, passa, passa Ó, Cidão, vai lá, mostra lá pro pessoal lá, Cidão Mostra lá, Cidão, que você é o brabo, Cidão O Cidão é o brabo E agora que o Cidão pegou uma, o Gabriel vai levar uma paulada na cabeça Porque ele perdeu o desafio Aí, Gabriel, agora você vai ter que apanhar, velho Cinelada na mão, vai levar outra do Cidão Mais uma vez, o Gabriel vai ficar sem briga Pegou, pegou Ah, bicho Espera carregar, miserável Ah, não ficou, meu Deus do céu Pegou, mas não ficou Ah, meu Deus do céu Cara, gostei da varinha até agora, hein, mano Gostei do sisteminha, gostei da varinha Opa, opa Bora, fia, bora, fia Aí Nossa, é monstra É monstra É monstra Venha Ó Escuta o barulhinho Escuta o barulhinho E essa tá vindo de longe, hein Linha 025, não pode forçar Ó, ó, ó Meu Deus do céu, que delícia Também E estão solta Ih, você tá falando igual os caras falam ali, bugão Você tá falando igual os caras falam ali, bugão Vai, deixa eu fechar um pouquinho pra vocês pararem Se quebrar a linha é culpa do Bagriel, hein Se quebrar a linha dói gorda ele Olha aí, mano Deixa eu mostrar de perto aqui Olha aqui, ó Sisteminha do canudim trabalhando, ó Ó, ó, ó A ultralight nova A ultralight nova Ó, se você quer saber onde comprar essa ultralight Comenta lá embaixo Que eu vou trazer depois pra você aí, ó Não é parceria É indicação, tá Não conheço nem quem fabrica Ó, tá bem aqui na beirada já, hein Parece aí pra nós te ver, pô Parece aí pra nós te ver Não é nem pra ver o que que é ainda Olha Ô, louco Tá fechada a frição já, viu Cadê? Apareceu Ui, rapaz, não chega Não aparece, Gabriel Mano, vai quebrar a linha Vai quebrar a linha Travou, travou Deixa eu fechar aqui, deixa eu fechar aqui Meu Deus do céu, tá aqui na frente, não vem Apareceu, apareceu Cadê o Passagó? Passagó, Passagó Nossa, mano Tamanho da tilápia Pesqui, pesqui, pesqui Cuidado pra não cair, senão Mano, cadê o C, filha? Ali, a tilápia Tá no Passagó, não escapa mais Tá no Passagó, não escapa Não escapa, não escapa Ó, 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 ó Chama, bebê Mais uma tilápia Pra mostrar pra você que tá aí do outro lado Grandiosa, bonitosa Muito, muito top Ó, vou mostrar pra você aí, ó Ó, ó Ó o tamanho disso aqui, filho Ó o tamanho disso aqui, mano Chama, bebê Tila Passa, hein Ó Ah, moleque doido Chama E é o seguinte, mano Se você quiser pegar essas tilápias grandes Se divertir Pega a sua família e vem pra cá Pro Pesca e Paga e Pelissom Tá aqui na tela os dados, ó Top ou não é, mano? Top demais Aqui é o lugar que o Gabriel passa raiva Chama, bebê Então Eu tirei as minhas maiores tilápias É top Se você for de Londrina e região Vem pra cá Se você não for Segue o Pesca e Paga e Pelissom No Instagram Fechou Chama, bebê Você quer saber os segredos da lua Pra ajudar a sua pescaria Dá uma olhada nesse vídeo aqui, ó Tô te aguardando agora Nesse vídeo E lá nos comentários E bora pescar